Procura-se Chester Cheetos, um felino louco por Cheetos. Ninguém sabe seu paradeiro, ele sumiu, escafedeu-se. A recompensa para quem encontrá-lo é grande. São milhares de prêmios, bicicletas, walktalks, CD players, relógios e muito mais. Promoção Cadê Chester Cheetos? São 30 figurinhas dos lugares onde o Chester aprontou pra você colecionar. Se você achar a figurinha premiada, confira o prêmio no verso. Cheetos, o queijo que detona. Cheetos, o queijo que detona.